Era boas pessoal, estamos aqui de volta com um novo episodio. Olha, deixa-me estar a fazer uma apresentação do vídeo. Vou começar a parte 4 deste episodio número 5, pá! Deixa-me fazer as coisas incondições! Já vou embora do caralho! Já vou embora do caralho! Já vou embora do caralho! Estamos aqui em casa do Last Shadow. Oi, está. Vem à minha casa. Estou me rolar a internet toda. Não damos nada. Vamos sair. Você é o melhor. O Midori, son. Vamos continuar. Espero que estejam a gostar desta merda. Se estiverem a gostar. Se estiverem a gostar. Talvez porque eles foram protetidos pelos mortos e mortos. Eu dou o máximo de mim. Não é por isso. Já está muito vivo. Eu posso deixar o meu vídeo de novo. Já, calma. Estão a ver o que é que eu passo? Estão a ver o que é que... Oh, móvil. Oh, outro móvil. Estranhas de gravar, caralho. Ah, outro móvil. Oh, acho que não é o móvil. Agora. E... Estão a ver? Estão a chegar e se vão estar sempre a falar. Depois como querem descobrir as grandes posições e metam no canal e isso. Para tocar em cruz de nua e tal. Eu não sei o que é, mas eu não sei lá o que é. É só para poder ler isso mesmo. Olha quem fala. Ai meu deus. Ora, mas eu tenho que ficar assim. Mais aí. Tudo chega. Tá bom cara, me dorme. Tá bom cara. Oh, opa. Pronto, já fechou o pé do serpente. Ah, o que é isso? Ah, agora temos que fechar aquela boca ali e vais. Não é boca. Olha, machado todo todo. Ele deu uma entrada igual a esquerda. Eu não acredito. A mesma que o montão não irá assim. Ora bem. Vamos por aqui. This is sharp. Vamos lá me pegar o di. Vamos lá me pegar o di. Uis, o que seria que podemos fazer. Oi, Slow Brain Lucian. Um, slow brain lu. Com manejo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh André! Há quem esteja a falar e a comentar um vídeo. Por favor, não... Se tu é que começaste a gravar aqui em minha casa, não é a minha casa amiga. Tua! Tás em minha casa! Tô! Tô em tua casa! É que sou o mesmo jogo de casa. Tô em casa eu tenho 100 megas de neto. Não, tenho 200 megas. Espera! 10 megas! 10 megas! 30 megas! Para ver aqueles episódios... Ah é isso! Não é nada meu! Estou a ouvir o copasso! Estou a ouvir o copasso! Quando a gente está a fazer vídeos pelo canal... Estou a ouvir o copasso! 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 Depois o André começa a insultar o pessoal... Está sempre a insultar alguém! Está sempre a insultar! Cala! Cala! Não temos muito... Tá cansado! Levas com... Levas com a bola do... Lazário para o PP e PSD Ora bem... E você действini? Ah... Eu tenho que ligar... yanquinho esta virinha... Ent Kate que está hospitals. Então a puta te saltou para trás. Peço desculpa pelos anebros. Pronto, correu mal. Equipa de merda, vim de pôr-nos. Eu estou comendo uma sequer de dor. André, André, tu até está a comentar no vídeo. Cala-te. Não me interessa. Cala-te essa boca. Agora... Agora... Ai, que mal... Seu vasilha. Eu estou comendo. Eu estou comendo. É verdade, estamos aqui com uma pessoa também. Que vocês me conhecem. Chama-se Zé. É conhecido por Dome. E... É conhecido por Dome. E... É conhecido por Zé Pato. Não, é... É conhecido por Zé Pato para os amigos. Mas... O Sonic é o Tom. E ele vai fazer parte também do nosso grupo. Não vai nada. Da game. Mas não vai ser parte dele. Cala-te. Ele vai te ajudar a te ideias, etc. Vai editar. Finalmente consegui. Pronto. Vai ser mais um membro. Espero que... E aí, que legal. Letters. Ces vengeance. Eu não vou sensar! Não vi, senhor alguma... Tá bom aoге. Vé. Isso está tudo medo. Eu estou comendo. E... cai outra vez! Estou aqui Wow! Estou em buaseli ... Estouarius. Estou aqui estranhas a falar com eles. Tu... Tens que materializar... Eu tenho que fazer um ouro... Eu tenho que fazer uma coisa de nada. Eu peço desculpas O que aconteceu é que o PC do Zé... O Alex Richelda, por poder o PC do Tom, vai tornar a trepa do Tom um bocadinho difícil. O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? É melhor a trepa do Tom. Mas o que está aqui? Agora, vamos. Faltam para atras E posso desligar Mas, está contra ele. Vai ser postamino que tem que fazer aqui. O que é que a gente vai ficar aqui? Acho que a gente vai ficar aqui. Deixem muito tempo. Não, deixa pouco. Tá bem. Agora eu vou saber o que é que eu vou proibir. O que você tem? Será que é? Será que é? Será que é que eu estou pensando? Estou com uns problemas aqui, não sei o que é que se faz. Eu acho que é... Eu acho que é o Cinto do Thor. Thor, Thor, Thor. O último artefato que falta para a gente poder usar o Bartel. É isso mesmo. Ganhamos! Yeah! O sonho já está a publicar. Agora, pessoal. Este episódio vai ser um bocadinho grande. Porque eu agora vou tentar acabar já hoje... O episódio mesmo. Isso vamos lá ver. Se também não demoro muito. Se me ouve poucas vezes. Mas o que eu não prometo. Por aqui. Por aqui. Agora, supostamente, é que eu tenho que fazer. Se for para ali, não? Se for para ali. É? 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 Isso, vamos ver. Não! Espere. Espere-se. 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 O André está sem o que passar, o Alex chega Ele está a jogar neste momento aqui no jogo, não sei se vai meter no canal Normalmente não Hoje eu estou muito rico, então F**k o fake bro Eu posso expor-me-se, eu disse que ainda não dá f***** que estavam aqui a dizer Que eu sou fake Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Você está a gosto e agora tem que ir para um Será que está por aqui? Não? Sim Ah é por aqui O que é isso? É assim? É assim? E agora, vamos soltar para ali! Não, não, soltar! Ai! Nem me tirei a pistola! Vamos lá ver! Está pronto! Pronto, já estamos a sair daqui! Parece que não numerei muito! O que interessa? Estou que andando aqui para fora! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já estou forte e cheguei! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Vamos lá! Opa! 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 Quer dizer, é o primeiro vídeo! Estás a perceber o primeiro vídeo! Já estás a perceber barbaridades! Opa! 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 Eu sou parecido com a tua avó! Também é aqui! Opa! 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 E aqui é a roboa! Opa! Vou trocar um do rio para lancer! Opa! Algo que ficou! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Pode ir! Vou trocar um do rio! Não, não! Oregul Gigante não! Oregul Gigante não! Por favor! Isso não! Isso não... Pronto! Abrem a porta! Vamos embora! Vamos embora! Vá! 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 Vou subir... Será que chega lá em cima? Ah, afinal é que chega! Olha lá! Comenta isso! Não! Ficaram para trás! Eles não saltam! Deve pensar que é! São grandes e gordas e com o branco! Ela abre-se toda! Olha aí! Cala-te, man! Cala-te, man! Joga o teu jogo horrível ali! Cala-te! Eu jogo horrível ao jogo que eu iniciar! Está pronto! Não queres juntar-me para andar a jogar isso? Não! Sobe! Sobe! Vai saltar à frente! Pronto! É agora! É agora que vamos embora! Só espera que não apareçam mais aranhas! Bora, 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 bora! Fomeu vivo! Fomeu vivo não! Fomeu vivo não! Fomeu! Não! Não! Não é fobia! Eu mando um filme, ele falou que vocês não sabem como eu, não é? Ele é o único manga! E eu digo, a última coisa, menos ele! Medo de quando o meu pai está fazendo comigo! Não! Isso é mentira! Não divulgue-se aqui que eu estou gravando! Já divulguei! Pronto! Agora temos de colocar aqui a cabeça de Medigard, ou Leopardo, ou... Ou... Ou Tigre, ou... 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 Eu não sei! E vamos embora daqui! Já estou fortíssimo! Vamos embora! Olha cá, bora! Não sei! Como é que eu vou agora ficar aí? Não passas? Claro que passo! Não! Não! Olha cá! Soltou! Soltou! Isso é mentira! Isso é pura mentira! Ih! Será que é o fim? Ih! Babaste tudo! Que nojo! Que navio! Ei! Eu tenho todos os filmes de chuva! Você tem melhores coordenadas para mim? Sim! Eu não entendi as coordenadas para mim! Que bom pessoal! Que bom! Mas será que... Espera aí! Ainda basta! Ainda basta! Ainda basta! É o fim pessoal! Eu vou chamar quando eu saio... Mas pessoal! Não! É o... O resultado é muito bom! Fiquem bem! Normalmente não gosto no vídeo! Espero que tenham gostado deste... Era agora foda-lo! Desta Threesome! Não! No próximo episódio vamos jogar este mapa que está aqui a aparecer! Tu vais jogar! Eu não! Pronto! Eu vou jogar! Vá pessoal! Fiquem bem! Abraço!